Achei! Ah, Cibonei, tudo está na internet, rapaz. E com a Claro, a internet móvel mais rápida e mais estável do Brasil, era Claro que eu ia achar, né? Quem aí está online para ver o vídeo maravilhoso que eu encontrei? Obrigado. E a Claro, está online, minha patroa? Também a internet mais premiada dentro e fora de casa, está sempre online. Enviar. Pois, muito bem, eu espero que todos vocês tenham Wi-Fi da Claro em casa para assistir em alta qualidade essa pérola do cinema nacional. Eu prometo, eu cumpro. Vou ficar aqui tomando meu cafezinho, comendo um bolinho de rolo, enquanto vocês apreciam o vídeo do bumbum de Cibonei. E aí E aí E aí